Olá, mulheres que vencem! Tudo bem com vocês? Eu sou Lucia Beríssimo, coordenadora estadual do Mulheres que Vencem aqui no estado do Rio Grande do Norte. E é com muita alegria que hoje eu venho aqui mais uma vez nesse canal de bênçãos trazer uma mensagem de Deus para edificar a sua vida. A mensagem que eu te trago hoje é muito conhecida, está lá no livro de Lucas, no capítulo de número 8, a partir do versículo 35. Essa passagem nos fala sobre o endemoniado gadareno, aquele homem que foi alcançado pelo Senhor Jesus, aquele homem que foi curado, foi liberto pelo Senhor Jesus, mas eu quero chamar a sua atenção para aquilo que acontece após essa libertação. Versículo 35 nos diz assim, E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios vestido e em seu juízo assentado aos pés de Jesus e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos por grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu dizendo, Minhas amadas, assim como este homem, talvez a tua vida passada, a tua vida pregressa, ela também estava destruída. Talvez as pessoas ao olharem para você hoje, elas nem reconhecem, elas dizem assim, Nossa, mas cadê a Maria? Cadê a Josefa? Cadê a Isabel que eu conhecia? Essa pessoa é totalmente diferente. Com aquele homem não foi de outra forma. As pessoas também ao olhar para ele, identificavam outra pessoa ali. Uma pessoa restaurada, uma pessoa que agora andava vestida, uma pessoa que agora estava sã, uma pessoa consciente. Mas presta atenção uma coisa. Aquele homem, após ser curado, após ser liberto pelo poder de Deus, ele pediu a Jesus, ele disse, deixa eu ir contigo. Em outras palavras, deixa eu te seguir, deixa ser um discípulo. Mas Jesus o despediu. Jesus não permitiu que ele seguisse a ele. E muitas pessoas acreditam que de alguma forma o Senhor estava dizendo que aquele homem não era necessário no seu ministério, muito pelo contrário. Talvez hoje você se sente assim, talvez hoje você disse, ah, pastora, mas olha, eu não sou uma pastora, eu não sou uma obreira, eu não participo do ministério de forma direta, eu me sinto como ninguém, eu sinto alguém, eu me sinto como alguém que não tem valor nenhum, que não contribui em nada para o reino de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, aquele homem tinha um ministério. O ministério daquele homem era de testemunhar aquilo que Deus tinha feito na vida dele. Talvez você está aí pensando que você não tem um ministério, ou pensando que aquilo que você está fazendo como dona de casa, como esposa, como mãe, não é suficiente, ou que não está contribuindo em nada para o reino de Deus. Mas deixa eu te dizer, minha amada, este é o teu ministério. O Senhor, ele tem um tempo determinado para todas as coisas e onde você estiver, ainda que seja dentro da sua casa, acredite, você tem um ministério. Talvez o Senhor não te chamou para o campo neste momento, talvez ele está dizendo, calma, espera, fica aí. O teu papel agora vai ser para você contar as maravilhas que eu fiz na tua vida. Minha amada, saia por aí e anuncia as maravilhas de Deus na sua vida. O teu ministério é testemunhar o quanto Deus é bom, o quanto ele transformou a tua vida e o quanto ele pode transformar a vida daquelas pessoas que estão ao teu redor. Aquele homem foi muito usado ali, na cidade dele, para testemunhar do amor de Deus. Você não precisa, minha amada, estar vestindo um uniforme para ser de Deus, para ser usada por Deus. Então, essa é a mensagem que eu deixo para você hoje. Se deixe ser usada pelo Senhor, onde quer que você esteja, em nome de Jesus. Fica na paz, um abraço, minha querida, e que Deus te abençoe.